Aí vamos aí pro interessa, molecada que vem, vamos começar aí dessa molecada que vem do Sub-20 Vamos lá, o Ivonei, já começar pelo melhor O Ivonei, ele mostrou qualidade esse ano no time Sub-20 Ele subiu pro profissional como um jogador que tinha apresentado um bom potencial Não rendeu isso no profissional, desceu Tem muito cara que quando desce, se abate e não rende Ele pelo contrário, ele cresceu ainda mais e teve protagonismo Se o cara teve protagonismo na base, obviamente, agora que venceu o tempo dele de base Agora que ele virou comunidade de atleta profissional Eu acho o Rodrigo e o Carlão que é totalmente justo, válido E chega com uma relativa moral, não chega como o craque do time Mas chega com uma moral ali pra ter espaço dentro dessa equipe Desse grupo, quer dizer Sim, sim, o Ivonei foi o principal destaque da equipe Sub-20 Apesar de já ter atuado no profissional e não ter se destacado, não ter correspondido Mas tem um detalhe aí que na verdade é fundamental nessa volta do Ivonei pro Sub-20 Que é a troca de posição, o Ivonei subiu inicialmente como um volante Aquele jogador marcador mesmo, às vezes, era até primeiro volante E nessa posição ele não conseguiu desempenhar Na base ele virou camisa 10 Ele trocou completamente a posição dele e aí parece que ele se encontrou Parece que se achou Jogou muito bem, dava assistências, fazia gols, bola parada Enfim, pode ser que atuando agora no profissional mais experiente Talvez com um físico também um pouco mais desenvolvido E com essa nova posição Ele encontre o seu espaço Não acredito que seja uma solução pro meio de campo Um jogador que vai surpreender a todos positivamente Ser o craque do time Não, ele não mostrou potencial e não acredito que venha mostrar Mas, perto daqueles outros que nós tínhamos aqui nas temporadas passadas Ele pode ser alguém mais útil e ser da casa Por exemplo, o JJ não mostrou absolutamente nada O Ivonei é da casa, pode mostrar mais E sem gastar nada pra trazer Então não há dúvida, ele pode ser útil, tem que ser avaliado Se não for aprovado, ok, a gente empresta, negocia Mas vale a avaliação Eu concordo com o Odair, tem que ser avaliado Muitos jogadores, Carlão, acabam nem tendo ali uma passagem efetiva pelo Santos Acabam dando certo em outros lugares depois E o Santos não ganhou com eles, tecnicamente, dentro do seu elenco profissional Mas acaba ganhando depois Porque o jogador deixa um dinheiro pro clube, não é uma fortuna Mas que sempre paga o investimento que foi feito num atleta Por exemplo, Pedro Castro, Serginho Jogadores que não conseguiram se estabelecer no Santos Mas conseguiram rodar por aí E depois, eles têm vários, né? Que acabam, no caso, dando essa receita O Marinho passou pela base do Santos E passou e foi embora E depois foi, acabava voltando pro próprio Santos Futebol Clube Carlão, é importante esse cuidado aí com esses moleques da base O Ivone, por exemplo, que chega com prestígio Mas esses outros todos também Quem dá pra aproveitar, tem que aproveitar Quem não dá, coloca em algum lugar Ah, com certeza, Ivone Acho muito importante você fazer esse trabalho com a base Ter a paciência com esses jogadores E eu acho que o mais importante é o trabalho do treinador Que eles pegam agora no profissional E um trabalho mais consistente O grande problema é que nós subimos uma série de jogadores Pela necessidade, pelo problema Lá atrás, Transferban e depois outras coisas E nós mudamos de... Tivemos o quê? Cinco, seis treinadores É impossível pra essa meninada Poder ser potencializada Se não houver um trabalho mais profundo É a realidade do nosso futebol Nós não temos grandes figuras exponenciais A um preço considerável pra que a gente possa trazer Tanto que a gente está sempre falando Ó, estamos trazendo aposta Estamos trazendo aposta Então, é mais econômico apostar na base Porque também há essa possibilidade Como você falou Aqueles que não conseguirem atingir um patamar Que sirva para o Santos Futebol Clube Eles podem ser úteis em outros lugares Você citou o Pedro Castro Você citou o Serginho E outros que estão por aí E que, de uma forma ou de outra Pode render alguma coisa pro Santos Futebol Clube Importante o que o Odair vai fazer Que ele pediu pra avaliar toda essa meninada A gente tem mais ainda lá, já preparando Esses tem que subir de qualquer jeito Porque já estouraram a idade, né E a gente espera que alguns deles sejam aproveitados Porque, na verdade, eles são apostas como A gente está pagando o que a gente está trazendo de fora E, de repente, a gente consegue um aproveitamento bom Acho que o Ivone é importante Ele não é, como falou o Rodrigo Ele não é um super craque Mas ele se encontrou, realmente, numa posição lá no Sub-20 Eu acompanhei vários jogos no Sub-20 Ele se encontrou fazendo gols Chegando mais próximo da área Fazendo a distribuição Pra dentroavante, pra os outros atacantes Enfim, de repente, ele pode conseguir fazer um encaixe E estar nesse elenco Na verdade, a gente precisa de um elenco Boa noite